Estes são os que seguem o Cordeiro, foram comprados dentre os homens. Apocalipse 14, 4 Costumamos pensar na vontade divina como uma linha tênue, pouco visível, traçada com giz, de modo que o mau tempo a torna ainda mais indistinta. No entanto, as escrituras falam de nosso relacionamento com Deus como um caminho, não uma linha. A vontade dele é um caminho pavimentado de grande graça. Deus não brinca de esconde-esconde com quem lhe entregou a vida. Embora o lugar específico a que destina seus filhos varie bastante, sua vontade para nós todos é bastante similar. Ele simplesmente diz, siga-me, Alicia Britch Scholle. Obrigado. 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 Obrigado.